Em Coronel Fabriciano, uma tentativa de homicídio foi registrada na cidade, né? Segundo o boletim de ocorrência, o crime ocorreu dentro da unidade prisional no bairro Bela Vista. Pelo menos, três detentos teriam participação em querer tirar a vida de outra pessoa. E você vai falar sobre isso, Marcos, por favor? Pois é, Nico, o movimento foi bem tenso hoje pela manhã em Coronel Fabriciano. Além dessa operação, dessa investigação que eu disse há pouco, teve esse fato lá no presídio de Coronel Fabriciano, lá no bairro Bela Vista. O que aconteceu? Um policial que fazia a segurança da unidade prisional, ele viu uma movimentação dos presos. E pouco tempo depois, vários presos se aglomeraram em volta de um detento. Foram dez presos, mais ou menos. Eles se aglomeraram e, em seguida, começaram a dar chutes e socos nesse detento. Foi nesse momento que, para dispersar ali aquela confusão que se mobilizou ali pela manhã, os policiais começaram a atirar, né? Para que não houvesse uma confusão maior naquele local. Três detentos que estavam nessa unidade prisional, eles tiveram ferimentos, foram atendidos e a gente aguarda a confirmação. Entramos em contato hoje cedo com a assessoria da polícia para saber como está o estado de saúde desses três detentos que foram atingidos. Marcos, está aí dada a informação. Marcos, está aí.